O nosso papo já vai começar O nosso papo é feideixo Bebedor de cachaça Larga isso, rapaz Eu sou carioso, rapaz Eu sou um rapaz bom Eu tô na graça da senhora Foi sem graça do cão, viu? Eu não quero acordo com o diabo de bebo, não Dê um limãozinho, irmãozinho Nem precisa, tu só anda fazendo careta Vou pedir o seu rabo, não dê um guarda-chuva Porque tu bebe e tanto tu fala Como tu cospe a gente Diga um negócio desse, senão eu tenho tanto carinho Respeito pela senhora, fica boa, viu? Rapaz, larga essa cachaça, Zé Raimundo Tinha direito que é até os meninos, Zé Raimundo Eu vou largar, eu vou largar Pô, largue! Mas deixa eu passar essa safrinha de limão Rapaz, olha, olha o cabra desse Passar a safra de limão, a safra dos cajus Daí seriguela, dos zimbus Aí é que tu não larga mesmo Oi? Bote mais, solta aí pra mim aproveitar essa salada de fruta aí, bote Olha o cabra desse Bote, bote mais outra O que tá acontecendo aí? Tá bom pro bebo, seu Raimundo Dê uns conselhos a este ônibus Tá utilizado Tu ainda tá nessa, criatura Nessa não, seu amor, eu tenho outra Já é outra Essa eu já tomei Tu larga esta cachaça de mão, criatura Outro dia eu vi uma palestra de um rapaz, de um médico Falando muito bonito sobre esse negócio Do defeito do álcool no organismo do ser humano E ele falou umas coisas muito boas e inteligentes Ele fez lá na palestra dele uma explanação Falava as coisas, botava Pegou duas garrafas, uma com água, outra com cachaça Na garrafa com água, ele mergulhou um verme, plofte Na garrafa com cachaça, ele mergulhou outro verme, plofte Pois na garrafa com água, o verme ficou vivo Já na garrafa com cachaça, o verme morreu Seu Ramon, quer dizer que quem bebe Não tem verme Quer prestar? Não quer prestar Só guarda a zoada aqui Não quero saber de zoada não que agora eu vou assistir televisão Televisão, seu Ramon? Vou assistir televisão Cadê essa televisão que eu não tô vendo? É porque é 3D 3D? É, difícil definir a dimensão Preste atenção que agora eu vou ligar Muito boa tarde pro senhor Muito boa tarde pra senhora Muito boa tarde a todos do protesto Nesse momento Nesse momento No centro de Teresina Me chama o capitão vomito Me chama o lêndia nervosa Me chama o lêndia nervosa, meu filho Vamos, meu filho, dá trabalho pra fazer Me chama o lêndia nervosa O engarrafamento O engarrafamento no centro de Teresina O monstro engarrafamento Mas não é nada disso O netinho, o netinho é um morto Eu tô aqui nesse boteco Todos os dias da minha vida Fundamentalmente Explicando todos os dias ao netinho Explicando ao brito Explicando ao pangaré Os homens são uns mortos Falando engarrafamento O engarrafamento que eu estou falando Não é engarrafamento de cachaça, correto? E por falar em cachaça Pensa num homem Pensa num homem que começou a beber Desde quando era bebê, correto? A sua primeira mamadeira Corta pra... Corta pra... Corta pra... Corta pra essa... A sua primeira mamadeira foi fundamentalmente A sua primeira mamadeira foi um litro de fogulha, correto? Zé Raimundo Zé Raimundo começou a beber muito novo E chegou aqui Eu vou chamar o Percimal Percimal vem cá Cadê a opinião do Percimal? Percimal Percimal A pergunta que eu te faço é O rapaz que bebe desde criança, correto? Ele bebe desde pequeno Começou a beber muito novo A pergunta que eu te faço é Tem futuro um rapaz desse? Com certeza é... Não tem, Marcelo Não tem futuro Rapaz desse Com certeza não tem Mas foi justamente isso que eu te pedi Que eu te perguntei Ou melhor dizendo Percimal O Percimal Tudo que eu falo Ele repete Tudo que eu falo Percimal Percimal As pessoas de casa E entendam Um tamburete desse Um tamburete desse Acontece o seguinte É feito de couro costido A pergunta que eu te faço é Qual foi a escalação da seleção brasileira em 1950? Não sei, não sei Não sabe nada, não sabe nada Não sei, não sei Pensa no seguinte Pensa no seguinte Fundamentalmente Zé Raimundo começou a beber Desde quando ele batia Exatamente aqui em mim Entrou no boteco E fez um maior sururu Um maior arrastapé Com a Dona Piauina Que também não é coisa muito boa A Piauina também não é Lá essas vantagens de pessoa Chegou e fizeram Um maior sururu Dentro do boteco Põe na tela Diga lá, Zé Raimundo O que você quer, Zé Raimundo? Bate outro aí pra mim Você quer? Você quer café, né? É um cafezinho Bote um cafezinho pra mim 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 Fica sem dada agora Beba aí um café Hoje estou muito certefeita Que você vai beber a casa Puxa ama bem Só troca esse cafezinho por uma dose O que eu vou te dizer, viu? Ei! Estou sem vergonha, essa braba Por isso que eu gosto da senhora, Dona Tonio Só na nota 10 Tá aí Ah, agora lá O limãozinho esse é o que eu vou chupar em casa ei, peraí ainda, meu filho e o dinheiro da cachaça, você não vai pagar não? o dinheiro, eu não troquei pelo café mas, meu filho, você não pagou o café não e já não fez pra mim dar o café? olha aí, do teco sem vergonha isso, cabra vai ser eu te pego, eu te pego eu te pego, moleque porta-pia, linda daqui a pouco a gente volta com o papo de boteca porta-pia, filho, porta-pia